Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou trazendo esse suporte suspenso para vasos Ele foi feito com sisal Recentemente eu fiz aqui no canal alguns de madeira Muita gente tem dificuldade de trabalhar com madeira Ou não gosta de trabalhar com madeira Então fica essa opção Eu comprei 6 metros de corda de sisal E comprei mais 2 metros e meio Desta corda de sisal de 4 milímetros Tingida eu paguei R$1,15 o metro Eu vou usar essa na cor laranja Para fazer as amarrações Mas se você quiser, para eu preferir Pode usar a natural mesmo Comprar um pouco a mais E pode desmanchar aqui depois Então é opcional você usar uma corda colorida Eu acho que fica mais bonito São 6 pedaços com 1 metro Aí eu vou deixar aqui mais ou menos 10 centímetros E vou usar essa natural para fazer o acabamento na parte de baixo Eu sempre deixo uma ponta para dentro E depois vem um enrolando Depois aqui a gente pode desfiar ele E ele vai virar uma franja E essa ponta que ficou para baixo Que sobrou A gente amarra na outra ali Dando o acabamento Você pode tirar o excesso dela com a tesoura Ou então com um isqueiro Você tira todos esses tios aqui Próximo passo nós vamos separar de duas em duas Para fazer as nossas amarrações Depende da altura do vaso ou do suporte que você vai usar Você calcula para que ele passe na base dele E suba na lateral, tá gente? Mesmo processo Vou colocar aqui essa parte para dentro Dei 5 voltas e amarrei pelo lado de dentro Pode ser apenas um nó ou dois nós Para não sair do lugar Eu coloquei um pingo de cola instantânea Ela desamarra muito fácil Então não pode ser cola branca Porque pode umedecer E a cola branca sai com a água, tá gente? Use uma cola instantânea Ou talvez a cola quente Procure deixar sempre o nó para dentro Para depois ele não aparecer quando você colocar o seu vaso Depois você pode cortar tranquilamente o excesso Vamos unir cada lado separadamente Para fazer aquele desenho, né? Para fazer a malha nesse sentido aqui, ó Deixar a mesma medida de 15 centímetros O mesmo processo Deixo pelo lado de dentro Um pouquinho maior para a gente amarrar E se o seu vaso for alto Você pode continuar fazendo ele Uma terceira amarração Eu vou fazer somente duas amarrações E a parte da base E um pinguinho de cola instantânea Para não sair do lugar Para não sair do lugar Agora a parte de cima A parte onde vai ser pendurado Essa altura de um metro Também é opcional, tá gente? Você pode mudar a altura Não tem problema nenhum Então, vamos lá 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 Vamos lá